Sei que não vão acreditar Nem a metade das histórias que eu tenho pra contar Sei que vão dizer Por tanto amigo não sou boa influência pra você Eu acho que amanhã eu vou estar sem voz Tanto que eu gritei no show deles, que eu pulei O vocalista é de 5 pra caralho Tudo é foda pra caralho Sou um louco Sem vocês ali embaixo alucinando Batendo cabeça abrindo roda É que só seria 4 colegas do ensaio em cima de um palco Esse palco que o John Rock fez foi foda Fomentando a cena de bandas novas E tocar também com essa galera das antigas Foi surreal, foi muito bom É o Rock nacional ganhando novas energias Pra desfrutar aí de longos períodos de sucesso Foi do caralho o show galera Obrigado John Rock Muita energia positiva Isso aqui é Rock and Roll, tá ligado? Vivo Rock Jora Slimer